Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Primeiramente, gostaria de me apresentar. Sou o professor Adriano Antunes Prats, docente do IFNMG e lotado no campus de anuária. Sou formado em Sistemas de Informação pela Universidade Estadual de Montes Claros e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal Fluminense. Hoje é com enorme prazer que iniciamos a nossa disciplina de Fundamentos de Programação. Desde já gostaria de agradecer ao interesse de vocês na realização desse curso, esperando muito empenho e dedicação durante os nossos estudos. Sintam-se à vontade para interagir no ambiente virtual, enviando dúvidas, críticas e sugestões relativas à nossa disciplina. No mais, espero que vocês façam bom proveito dessa oportunidade de aprendizado e que possam colher bons frutos desse esforço. Vamos começar? Esta é a nossa aula de número 1. Iremos abordar nesta aula os seguintes tópicos. Uma introdução à lógica de programação, definindo e explicando importantes termos técnicos da área de programação de computadores. Como, por exemplo, o que é um algoritmo, o que são instruções e operações lógicas, variáveis e linguagem de programação. Bem, comecemos do princípio, então. Lógica você dizer consegue o que me significa? Não, eu não vim para esta aula bêbado. Na verdade, o que eu quis dizer foi Você consegue me dizer o que significa lógica? Essa foi uma boa dica, né? Então, podemos definir lógica como a técnica de encadear pensamentos ou ideias em uma determinada sequência a fim de cumprir um determinado objetivo. Observe outro exemplo nesse slide. Aqui são apresentadas várias ações. Repetir, ouvir o sinal da linha, teclar número do telefone, ouvir sinal da chamada, desligar, tirar o telefone do gancho e conversar. Você consegue determinar um objetivo para essas ações mostradas? É provável que você tenha percebido que todas essas ações estão relacionadas a uma pessoa tentando estabelecer uma chamada telefônica. Perceba que, mesmo que as ações não estejam organizadas em uma sequência lógica adequada, você ainda conseguiu determinar que se tratava de uma tentativa de ligação telefônica. Isso acontece porque você é um ser humano inteligente e, a partir das suas experiências de vida, conseguiu por si só estabelecer conexões entre as ações, criando, assim, uma lógica coerente com um objetivo. Acontece que, no nosso curso, iremos aprender a utilizar um computador para auxiliar a resolver problemas. E, como nós todos sabemos, nenhum computador possui inteligência. A importância de exercitar a lógica é que nós, enquanto programadores de um computador, nós somos a inteligência dele. E devemos, portanto, estabelecer a lógica adequada para que ele possa cumprir corretamente o seu objetivo. Enquanto programadores, poderíamos organizar as ações mostradas no exemplo, dessa maneira, criando um algoritmo para se fazer uma ligação telefônica. Algoritmo? Isso é de comer, de passar no cabelo? Nada disso. Algoritmo nada mais é do que uma sequência de instruções objetivas e ordenadas de maneira lógica, para a resolução de uma determinada tarefa ou problema. Como disse anteriormente, poderíamos organizar todas aquelas instruções em uma sequência lógica finita, com início e fim delimitados, gerando como resultado um algoritmo para fazer uma ligação telefônica. No início, devemos tirar o telefone do gancho, teclar o número desejado e ouvir o sinal da linha. Se o sinal da linha estiver igual ao sinal de ocupado, então devemos colocar o telefone de volta no gancho e voltar para o início. Se o sinal da linha não estiver igual ao ocupado, então devemos aguardar que a ligação seja atendida. E após isso, conversamos com o nosso amigo do outro lado da linha. Após a conversa, desligamos o telefone, colocando-o de volta no gancho. Fim do algoritmo. Em outras palavras, podemos entender algoritmo como sendo uma receita, ditando passo a passo todas as instruções que devem ser realizadas para se chegar a um determinado objetivo. Citei até aqui várias vezes a expressão instrução. Mas o que é uma instrução? Instrução é cada ação realizada a fim de cumprir um determinado objetivo. As instruções em um algoritmo computacional devem ser bem objetivas e explícitas, ou seja, não podem gerar ambiguidade, porque, nesse caso, o computador não saberia o que fazer. Outro conceito importante nos algoritmos é a operação lógica. Existem inúmeras situações em que deve-se avaliar uma condição para que uma instrução possa ou não ser executada. Essa condição é avaliada por meio de uma operação lógica que resulta sempre em um valor verdadeiro ou falso. No algoritmo da ligação telefônica, por exemplo, iremos aguardar o destinatário atender a ligação, caso o sinal da linha não esteja ocupado. Caso o sinal da linha esteja ocupado, não resta alternativa senão desligar o telefone e tentar novamente. Perceberam a condição? Mais adiante, iremos abordar mais profundamente as operações lógicas e tabelas verdade. Por enquanto, ainda estamos na introdução. Para exercitar sua habilidade de lógica, proponho que vocês façam os seguintes algoritmos. Abastecer um carro, cozinhar uma panela de arroz ou disputar paro ou ímpar com um amigo. Vocês devem fazer esse algoritmo e postar essa atividade em um grupo de discussão específico na sala virtual. Vamos apresentar mais um conceito muito importante para a continuidade dos nossos estudos. São as variáveis. Uma variável é um espaço de memória reservado para o armazenamento de uma informação. Informação esta que é necessária para a execução de um algoritmo. Mais uma vez, vamos recorrer ao problema da ligação telefônica. Analisando o algoritmo, Qual informação é indispensável para que, de fato, ele funcione? Acertou quem disse que é o número do telefone. Oras, como que iremos fazer uma chamada telefônica se não sabemos o número a ser chamado? Caso saibamos este número, é porque ele está armazenado em alguma memória, que pode ser a sua própria memória, caso você tenha uma boa memória para gravar números, pode ser uma memória auxiliar, como um número de telefone anotado em um pedaço de papel, ou até mesmo o número de um telefone registrado em um aparelho celular. Enfim, importante é perceber que, sem essa informação, o algoritmo não poderia ser executado. Portanto, o número do telefone é uma variável do nosso algoritmo. A partir de agora, iremos deixar de lado os algoritmos não computacionais e iremos nos concentrar nos algoritmos computacionais, isto é, são aqueles algoritmos para tratar de problemas em que, de fato, um computador pode ser útil. Entretanto, para que possamos escrever um algoritmo computacional, é necessário o conhecimento de uma linguagem de programação, que, definindo de forma bem simples, seria como uma linguagem que o computador consegue compreender. Ou seja, da mesma maneira que nós, humanos, utilizamos várias possíveis línguas para nos comunicarmos, por exemplo, português, inglês e espanhol, um programa de computador, também possui a sua própria linguagem, ou melhor, ele foi desenvolvido a partir de uma linguagem de programação entre muitas existentes, como Pascal, Java, C, PHP e muitas outras. Mas esse é assunto para a próxima aula, onde entraremos em mais detalhes sobre as linguagens de programação. Retornando à definição de variáveis, a maioria das linguagens de programação requer que essas variáveis dos algoritmos sejam explicitamente definidas e que armazenem tipos específicos de informação. Em outras palavras, uma variável que foi declarada no algoritmo para armazenar um valor numérico inteiro não pode armazenar um valor numérico real, nem armazenar, por exemplo, uma letra. Considerando essas regras, os principais tipos de dados que a maioria das linguagens de programação implementa são tipo de variável contendo um número inteiro, que na linguagem C e na linguagem Java é chamada de int e na linguagem Pascal chamada de integer. Tipo de variável contendo um número real, que na linguagem C e na linguagem Java é chamada de float ou double e na linguagem Pascal chamada de real. Tipo de variável contendo caracteres alfanuméricos como letras, símbolos e números. Na linguagem C e na linguagem Java é chamada de char e na linguagem Pascal chamada de caractere. Por fim, o tipo de dados contendo um valor lógico. Um valor lógico representa algo verdadeiro ou falso, nunca os dois ao mesmo tempo. Na linguagem C e na linguagem Java, esse tipo de dados é chamada de Boo e na linguagem Pascal chamada de Boolean. Um programador que se preze deve conhecer no mínimo os detalhes técnicos dessas três linguagens de programação, C, Java e Pascal. Mas não se preocupe, com o passar do tempo e um pouco de esforço, você irá aprender todos esses detalhes. Por enquanto, iremos utilizar uma pseudolinguagem de programação para construir nossos algoritmos computacionais. Essa pseudolinguagem é comumente chamada de Portugal e existe apenas para fins didáticos. Observe um exemplo de algoritmo que declara duas variáveis do tipo inteiro. Uma é chamada de X e outra de Y. Uma variável do tipo real chamada número real. uma variável do tipo caractere chamada de X2 e duas variáveis lógicas M e N. Em qualquer linguagem de programação, algumas regras de nomeação de variáveis devem ser respeitadas, como o nome de uma variável nunca pode conter espaços em branco nem acentos, não pode iniciar com um valor numérico e duas variáveis nunca também podem ter o mesmo nome. após declarado as variáveis que o algoritmo irá precisar devemos alimentar os valores dessas variáveis. Isso pode ser feito de duas formas. Primeiro, lendo o valor da variável a partir do usuário do programa. Neste caso, uma instrução de leitura como por exemplo a instrução leia é executada e o programa aguarda o usuário informar o valor através do tetlado do computador. A segunda forma é atribuir algum valor à variável diretamente no algoritmo do programa usando o operador de atribuição de valor. No Portugal, esse operador de atribuição é formado pelos caracteres dois pontos igual inseridos sem espaço entre eles. entretanto, em outras linguagens de programação esse operador pode mudar. Observe esse exemplo e diga qual valor irá ser impresso na tela do computador. A gente tem uma variável x do tipo inteiro, outra variável y do tipo inteiro e uma instrução de atribuição onde a variável x recebe o valor 10. outra instrução de atribuição a variável y recebe o valor de x. Por fim, está sendo instruído para o programa imprimir o valor de y. Acertou quem disse 10. O algoritmo declarou duas variáveis do tipo inteiro, uma chamada x outra y. A variável x recebeu o valor 10 e a variável y recebeu o valor de x que é 10. Portanto, a variável y recebeu o valor 10. Logo, a instrução imprime y faz com que o valor da variável y 10 seja impresso na tela do computador. Qual câmera? Qual câmera? também podemos usar operadores aritméticos para realizar operações matemáticas com as informações das variáveis. Os principais operadores matemáticos são mais para adição, menos para subtração, barra para divisão, asterisco para multiplicação, dois asteriscos para exponenciação e mod para obter o resto da divisão inteira entre dois valores. Vamos observar mais um exemplo de algoritmo na linguagem Portugal. Qual deve ser o valor impresso na tela do computador? Acertou quem disse 17. Por quê? Porque, na verdade, as operações de multiplicação e divisão sempre são realizadas antes das operações de soma e subtração. Essa característica de prioridade de execução de alguns operadores sobre outros chama-se precedência de operadores. É muito importante que, quando você estiver programando em uma linguagem de programação, você conheça a ordem de precedência de operadores utilizada naquela linguagem, a fim de evitar erros comuns de programação. No exemplo mostrado, caso a intenção fosse realizar a operação de soma primeiro e depois realizar a operação de multiplicação, então, deveríamos indicar explicitamente essa precedência utilizando parênteses. Neste caso, agora, o resultado impresso na tela seria o valor 25, pois, primeiro, a soma seria realizada, 2 mais 3, 5, e somente após isso, seria feita a multiplicação, 5 vezes 5, 25, onde x receberia o valor 25, e logo em seguida, seria impresso na tela essa informação. Alguns outros detalhes importantes sobre as variáveis. As variáveis são armazenadas na memória RAM do computador. Essa memória, ela só existe enquanto o computador está ligado e o programa está em execução. Caso o programa seja fechado ou o computador reiniciado, as informações serão perdidas. Outro detalhe é que uma variável nunca irá armazenar mais de um valor simultaneamente. Você pode até alterar o valor da variável durante a execução do algoritmo. Entretanto, o último valor registrado sempre irá sobreescrever os valores anteriores. Vamos observar este algoritmo. O objetivo é ler dois números inteiros informados pelo usuário do computador e imprimir o resultado da soma na tela do computador. primeiro o algoritmo declara que irá precisar de uma variável do tipo inteiro ao qual chamamos de n. Primeiro o algoritmo declara que irá precisar de uma variável do tipo inteiro ao qual chamamos de n. Logo em seguida o programa solicita que o usuário informe um valor para variável n. Essa instrução leia n. Depois novamente solicita que o programa leia outro valor para variável n. Por fim o algoritmo imprime na tela do computador o valor de n mais n. Vamos imaginar que o usuário digitou o valor 4 e logo em seguida digitou o valor 5. Qual será o valor impresso na tela do computador? Acertou quem disse que o valor impresso será o 10. Como professor 5 mais 4 não é igual a 10? Não. Na verdade o algoritmo irá somar 5 mais 5. Isto porque nós utilizamos uma única variável n. E como eu disse anteriormente uma variável somente consegue armazenar um único valor. No caso sempre o último valor lido irá sobre escrever o valor inserido anteriormente. Como devemos escrever esse algoritmo então? Dessa forma, duas variáveis distintas, cada qual recebendo seu valor individual e após isto podemos imprimir o somatório dos valores das duas variáveis. Vamos a mais uma atividade exemplo. Considerando este algoritmo, qual valor será impresso na tela do computador caso o usuário informe os valores 2, 4 e 8 nesta ordem? Vamos analisar o algoritmo. Primeiro, declaramos três variáveis do tempo inteiro, A, B e C. Depois, o programa solicita do usuário a leitura de um valor para a variável A, a leitura de um valor para a variável B e a leitura de um valor para variável C. Por fim, o algoritmo imprime o resultado dessa expressão aritmética. Perceba que, primeiro, a divisão será realizada, pois, pela expressão estar entre parênteses, ela tem prioridade sobre as demais. C dividido por B, então, na verdade, é 8 dividido por 4 e o valor dessa instrução terá como resultado o valor 2. Após realizar a divisão, então, será feita a multiplicação, pois a multiplicação tem prioridade sobre a soma. Nesse caso, o valor 2 será multiplicado com o outro valor 2, gerando como resultado 4. Por fim, a operação de soma será realizada, 4 mais 8, totaliza em 12, e o valor impresso na tela será o valor 12. Os cinco principais operadores relacionais são igual, menor, menor ou igual, maior, maior ou igual e diferente. os operadores relacionais são muito importantes em uma situação onde uma determinada instrução só possa ser executada mediante uma condição favorável. Lembram do exemplo da ligação telefônica? Vamos analisar este algoritmo em Portugal. Você consegue perceber o objetivo dele? Fácil, né? Esse algoritmo lê do usuário um valor inteiro e registra-o na variável chamada h. Implicitamente deduzimos que esse valor de h representa uma hora qualquer do dia. O algoritmo então verifica qual é a melhor saudação para ser impressa na tela. Essa saudação depende exatamente do reconhecimento do horário atual. Se o valor da variável h for menor do que 12 então será impresso na tela a saudação bom dia. Se não, se o horário informado para a variável h não for menor que 12 mas for menor do que 18 então a saudação a ser impressa é a de boa tarde se não ou seja o valor de h não é menor do que 12 e o valor de h também não é menor que 18 não resta outra alternativa senão imprimir a saudação boa noite vamos a mais um exemplo qual o valor será impresso na tela do usuário vamos analisar declaramos duas variáveis inteiras x e y a variável x recebe o valor 5 a variável y recebe o valor 4 e então temos uma condição se x for igual a y então imprima x vezes y senão imprima x menos y podemos perceber que essa expressão x igual a y ela não é verdadeira ou melhor ela é falsa então o que será impresso na tela é instrução logo após a instrução senão ou seja imprima o valor de x menos o valor de y ou seja será impresso na tela o valor 1 proponho mais dois exercícios de fitização de conteúdo é muito importante que vocês façam esses exercícios de fitização alcançam pois somente assim vocês perceberão possíveis dificuldades e dúvidas na triação dos algoritmos faça um algoritmo em portugal que leia dois valores inteiros após isto imprima na tela do usuário o maior dos dois valores em um segundo problema eu quero que vocês façam um algoritmo em portugal que leia um valor inteiro e após isso deve ser impresso na tela do usuário se esse valor é par ou ímpar por fim veremos o último tipo de operador utilizado nas linguagens de programação lembro que até aqui já vimos dois tipos de operadores operadores aritméticos e operadores relacionais o terceiro tipo de operador é o operador lógico podemos usar os operadores lógicos para comparar dois ou mais valores lógicos os principais operadores lógicos são o operador i ou end o operador ou ou or o operador not ou não a princípio pode parecer confuso mas não é para entender melhor a aplicação dos operadores lógicos vamos observar o seguinte algoritmo no algoritmo observamos a ocorrência de uma operação condicional se mas que deve analisar duas comparações internas das duas comparações apenas uma é verdadeira ou seja o valor de x é igual a 2 mas o valor de y não é igual a 5 pois o valor de y é 4 então qual será o resultado dessa expressão se ela vai ser considerada verdadeira ou falsa se for considerado verdadeiro será impresso na tela a letra a caso essa operação condicional for avaliada como falsa será impresso na tela a letra b então na verdade a letra que será impressa na tela é a letra b pois a expressão ela é considerada falsa isto porque o operador lógico utilizado para comparar os dois valores lógicos foi o operador end ou traduzindo para o português i o operador end resulta sempre no valor lógico falso toda vez que pelo menos um dos valores da expressão é falso para ficar mais claro o resultado de uma expressão comparando valores lógicos com o operador end vamos pensar o seguinte você é brasileiro e alemão essa pergunta ela é avaliada como falsa porque ninguém pode assumir a condição de brasileiro e alemão ao mesmo tempo perceba que se somente uma das comparações for falsa então toda a minha condição ela é avaliada como falsa é diferente por exemplo de uma expressão utilizando o operador lógico ou ou em inglês or se eu te perguntasse você é brasileiro ou alemão essa expressão seria verdadeira porque em pelo menos uma das comparações você disse que é verdade então toda a expressão é avaliada como verdadeira a tabela verdade dos operadores lógicos é um recurso útil para se entender melhor a característica de cada operador como dito o operador end resulta sempre no valor lógico falso toda vez que pelo menos um dos valores da expressão é falso já o operador or que também podemos chamá-lo de operador ou sempre resulta em valor verdadeiro caso pelo menos um dos valores da expressão seja verdadeiro por fim o último operador lógico apresentado é o operador NOT esse operador inverte o valor lógico da expressão ou seja se o valor estava verdadeiro transforma em falso e caso esteja falso transforma em verdadeiro agora que entendemos o papel dos operadores lógicos vamos a mais um exemplo qual será a letra impressa na tela do usuário vejamos duas variáveis x e y de tipo inteiro x recebe o valor 3 y recebe o valor 6 e z recebe o valor 9 e aqui temos uma expressão condicional que avalia duas condições x aliás y é maior do que z essa condição ela é verdadeira ou falsa ela é falsa pois 6 não é maior do que 9 vamos para a outra comparação z é maior do que x que vale 3 então falso ou verdadeiro qual será o valor final dessa expressão verdade como dito para o operador ou basta que uma das comparações seja verdadeira para que toda a expressão se torne verdadeira dessa maneira será impresso na tela a letra a para não perder o costume irei indicar mais duas situações problemas para que vocês desenvolvam uma solução na forma de um algoritmo primeiro faça um algoritmo em portugal que leia três valores inteiros após isso imprima na tela do usuário o maior dos três valores informados segundo estreva um algoritmo que leia três números inteiros a b e c verifique se a é múltiplo de b e também múltiplo de c ou se ele é múltiplo de apenas um deles bem galera chegamos ao final da nossa primeira aula apresentamos até aqui uma fundamentação teórica sobre lógica de programação e desenvolvimento de algoritmos em resumo vimos que algoritmo é uma sequência finita de instruções não ambíguas organizadas logicamente a fim de cumprir uma determinada tarefa lógica de programação é a habilidade necessária para se desenvolver algoritmos e tratar problemas com o auxílio de ferramentas computacionais também aprendemos conceitos inerentes às variáveis e os três principais tipos de operadores utilizados na maioria das linguagens de programação são eles os operadores aritméticos relacionais e lógicos na próxima aula veremos detalhes sobre a linguagem de programação em especial a linguagem Java que é uma das linguagens mais utilizadas atualmente para se redigir algoritmos computacionais seguindo uma lógica de programação e possibilitando a execução dos nossos algoritmos na forma de um programa de computador ou software obrigado pela atenção de todos e bons estudos né tá туда têm gente urtinho Понят P P P P P Obrigado.